É com esta temática que as ações do Maio Amarelo procuram chamar a atenção da sociedade. O Depatran, por exemplo, organizou um cronograma especial com as crianças. Desde o começo do mês, por causa do movimento Maio Amarelo, nós estamos fazendo ações na escola, ações que já é feita durante todo o ano, mas o minicircuito a gente deixa mais para o Maio Amarelo e a Semana Nacional de Trânsito em setembro. O que o minicircuito oferece? O minicircuito, a gente fala um pouquinho da cadeirinha e mais falamos sobre a faixa de pedestres e o semáforo. Ensinamos as crianças para que eles chamam a atenção dos pais. A hora de cruzar na faixa, o semáforo também, o que está aberto para o motorista, a hora do pedestre. Exatamente. Aqui, por exemplo, a gente ensina como que eles fazem para atravessar na faixa, como que eles fazem para atravessar no semáforo. Por quê? Porque não temos todos aqueles materiais para fazer as outras atividades. Mas quando eu vou na escola, eu já converso com eles amplamente sobre o trânsito, né? De quem que é a preferência do pedestre na conversão do motorista. Essas coisas. Os órgãos de trânsito, com apoio de parceiros, trouxeram para a Praça Presidente Vargas várias atividades. Também foi exposto um carro com diversas avarias. A gente sempre está trazendo, né? Para chamar a atenção das pessoas, o que acontece quando eles não tomam aqueles cuidados. Porque você veja bem, este ano o tema do movimento Maia Amarelo é paz no trânsito depende de você. Então depende das suas atitudes, dos seus compromissos, do respeito. A personagem da conscientização do trânsito, Alexandra Porto, explicou sobre o tema do teatro. Maio Amarelo pela vida, que em apoio aos órgãos de trânsito procurou chamar a atenção da população. Com o intuito de incentivar as pessoas para ter muito mais cuidado no trânsito, né? O básico, não usar o celular, usar o cinto e até mesmo as pessoas que têm criança no carro, né? Utilizar a cadeirinha certa, não usar o celular, não ultrapassar o sinal vermelho, que às vezes é o básico que as pessoas não fazem e acontece os acidentes, né? Então é apenas uma maquiagem, mas é o retrato do que pode acontecer. E essa maquiagem demorou para ficar pronta? Como é que foi? Olha, não demorou muito tempo, né? Porque as meninas de estética e cosmética da faculdade Unidep vieram auxiliar nós com essa maquiagem. É totalmente maquiagem isso daqui, mas é o que pode acontecer em um acidente e pode acontecer muito pior, né? Então, avisar, tentar conscientizar a população que é sempre um familiar que pode estar em um acidente, né? Então a gente deve ter muito cuidado. A prudência, o respeito à sinalização, não utilizar combinações perigosas como álcool e direção, entre outras atitudes no trânsito, salvam vidas. Neste ano, o tema nacional do Movimento Maio Amarelo é Paz no Trânsito Começa por Você. No mês do Maio Amarelo, a gente faz várias campanhas educativas, juntas escolas, empresas, tentando reforçar essa consciência de que todos nós somos importantes no trânsito. Isso que é importante, né? Para ter um trânsito prudente é que as pessoas tenham consciência ao sair como pedestre, ao sair como motorista. Sim, a gente tem que entender que não é só o poder público. A sociedade pode fazer a sua parte dirigindo com mais atenção, com mais cuidado, com mais prudência. Obrigado. Obrigado.